Três criminosos tentaram assaltar um casal de comerciantes chineses, mas o plano de roubo foi fracassado. Que beleza! A polícia civil chegou na hora e não foi nenhuma coincidência não, gente. Os bandidos já estavam sendo monitorados ali pela polícia que já sabia os passos deles, viu? Enquanto os assaltantes ficaram de butuca no dia das vítimas, no dia, as vítimas, no dia a dia das vítimas, né? Que eles ficaram acompanhando ali onde ia, que hora saía de casa, enfim, já estava monitorando tudo e a polícia também. E aí o Rodrigo Lemes foi lá para contar mais essa resenha aí para a gente. Rodo, VT, diretor! Nicole, esse flagrante aconteceu na manhã dessa quarta-feira em Taguatinga Sul. Só que a denúncia foi há cerca de 20 dias, quando policiais civis da 20ª DP do Gama foram informados que criminosos estavam se organizando para roubar comerciantes de Taguatinga. Essa informação foi passada para a DRF. Os policiais então começaram a investigar, descobriram quem eram os suspeitos e quem seriam as vítimas. As informações preliminares eram muito superficiais, conseguimos identificar todos os integrantes desse grupo que participariam da ação, monitoramos os levantamentos que eles fizeram, o que nos permitiu estabelecer qual seria o modo operante que eles iam empregar hoje, ou seja, realizar a abordagem das vítimas no momento que elas saíssem de casa para trabalhar, no início da manhã. Toda a ação estava sendo planejada pelos três criminosos. Na última semana, eles acompanharam a rotina das vítimas. Fizeram várias checagens no local, se poderiam entrar pela rua de trás, se a entrada pelo portão seria facilitada em razão das vítimas deixarem ou não ele aberto, se seria melhor realizar uma abordagem ainda dentro da loja antes que elas voltassem para casa, ou como de fato aconteceu hoje, na saída das mesmas, no início da manhã. Então, nós podemos acompanhar de forma velada todas essas atividades, em conjunto com os agentes da vigiação da delegacia de polícia, até realizar a interdição da ação dos criminosos na manhã de hoje. Roberto, de quem foi a ideia desse roubo? A minha não. Qual foi a sua participação? Você estava envolvido, né? Fato, foi preso em flagrante. Você foi convidado para participar ou teve a ideia? Convidado. Já tem passagem? O preço pelo quê? R$ 180,00. Com a aceptação? Apeno 10 ou no Goiás? No Goiás. Compreu pena? Não. No momento da abordagem, nós já, além da arma de fogo utilizada para render as vítimas, nós encontramos ali dois rolos de fita adesiva, que seriam utilizados para amarrar essas vítimas dentro de algum cômodo da residência. Sabíamos que eles tinham a intenção de fugir com o automóvel delas, né? E saírem dali escoltados pelo Roberto, pelo grande articulador aí desse delito, né? Que estava no local fazendo uso de uma saveira cross. E você, Paulo? Qual que é a sua participação nisso aí? Você que estava armado? Do lado dele aqui, o irmão do Paulo, o Pedro. E você, Pedro? Não vai parar para ninguém, não. Você não? E para a justiça, tem? Interessante. É isso aí. Já tem passagem? Pedro e Paulo, em um crime de roubo à residência, que acabou, em que figurou como vítima o pai de um policial civil do Distrito Federal. E, além disso, eles praticavam outros delitos contra o patrimônio, tanto na região do entorno quanto no Distrito Federal. As duas vítimas são chinesas e têm duas lojas no centro de Itaguatinga. Presos em flagrante, os criminosos vão responder por roubo tentado, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. DF Alerta é muito mais. Conteúdo. Os criminosos. Os criminosos. martins. A CIDADE NO BRASIL